Oi Diagão, tudo bem? E aí, Môniquinha, como é que tá? Isso, bem. Você parou aqui pra gente? A gente trouxe bastante novidade. Fala, galera, se conhecer e fala fazer dinheiro. Vamos lá? Tá calo, não? Calo, não. Você que tá duro. Vamos lá. Qual a novidade aí pra gente? Fala aí, parte de utilidade, né, Mônica? Isso. Vamos falar, essa é onde ferramenta suprimeira, essa é suporte para a prafusadeira, tá? Ah, isso aqui é aquele de fazer serviço, com precisão, tá vendo? Isso, se tiver pessoa que quer fazer em casa, né, e não precisa, vai pra outro lugar. Você tá R$78,00. R$78,00. Isso aí também é pra promoção de hoje? Essa é a promoção de hoje. Esse quanto? Essa é R$35,00, ó. Bota o legume aqui e já sai aqui na bandejinha, né? Isso, olha aí, ó. Ah, galera, como que ele vem. Ah, show de bola, corta vários legumes, né? Isso, corta um tanto diferente. Essa é selador, uma comida, alguns se você quer armazenar bem, você quer segurar mais tempo, né? Preservar, né? Isso, essa é da R$30,00. E essa aqui é a máquina de cortar esse filme, né? Isso, essa é da R$20,00. Isso é kit de churrasco. Kit de churrasco, ó, vem várias peças aí, ó. Kit top, vem com a escova, vem com faca, vem com o garfo, vem com espátula, vem com o pegador, vem com o pincel. Vem com um monte. Quanto? Essa é pra você dar R$48,00. Quanto as costas, não? Essa é pra limpar churrasqueira. Essa é da R$22,00, tá? R$22,00. Você tava falando com a costa aqui, tá? Ah, costa. E essa escova de dente aí? Essa é a escova de secador também. Ela é escova e secador, nós já jogamos o vapor aqui também. Isso, isso aí, tá R$75,00 essa. R$75,00. E essa correzinha bonita aí, bonita, hein? Essa é pra esconder bem, ó, é uma tomada, filtro de linha, sabe? É tomada secreta, né? Vem com USB-C, vem com USB e três portas aí pra você colocar, ligar um dispositivo também. Isso aí. Ela embute aqui assim, você faz um furo, embute, ela fica travadinha. Aí, você ligou, apertou, ela sobe. Ela sobe. Bacana, hein? Quanto é essa? Essa é preço, tá R$98,00, tá? R$98,00. Isso. Ih, parafusadeira, furadeira, você tem um monte aí, essa daí. Sim, essa é parafusadeira. Vem com duas baterias. Vem com duas baterias. Ó, essa impacta, hein? Essa tá R$390,00. R$390,00. E essa aqui? Essa é parafusadeira, vem com duas baterias também. Essa tá R$175,00. R$175,00. Isso aqui é motosserra? Essa é motosserra, tem de seis polegadas e tem de oito polegadas. Essa tá na faixa de quanto? Essa é R$210,00, tá? E essa aqui? Essa é lavadora de carro. Olha, lavadora de carro. Vem com duas baterias. Essa tá R$140,00. R$140,00. Esse carinha aqui... Tem um bico de mangueira. Ó, bico de mangueira, como que funciona? Esse tá na faixa de quanto? Essa é R$20,00. Corre aqui, Diegão. Opa! Vê essa novidade. Que novidade é essa aí, Moniquinha? Essa é a gente tira foto na hora e sai foto na hora, tá? Ah, quero ver. Bate a foto desse teoso aqui. Bate foto você, tá? Ó, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Sai na hora. Sai na hora. Esse papel é térmico, por isso ele sai foto preto e branco, mas tá vendo? Olha que top. Olha só esse dedão. Essa daí tá na faixa de quanto, Mônica? Essa tá R$195,00. R$195,00. Lembrando que ela tem joguinho também. Ela tem joguinho também. Tem microfone alto-falante. Isso, tá vendo? Molduração. E você pode parear com seu smartphone também. É, isso aí. Tá vendo? Ele é só tacar do R$195,00, tá? R$195,00. Lembrando que eu tô aqui na panda distribuidor, hein? Ó, e outra coisa. Além desse modelo, tem esses outros modelos aqui também, ó. Esse modelo aqui, Mônica, tá saindo por quanto? R$165,00, com capa, tá? Leia assim com capa e também tem entrada pra cartão de memória, tá, galera? Isso. Recarregável. Recarregável. Essa aqui também é recarregável. Essa também é recarregável. E tem três bobinas essa daqui, vem com três bobinas. Isso. E esse modelinho aqui, Mônica? Essa tá R$48,00. Também é recarregável. R$48,00. Também é recarregável. Isso. E esse aqui que tá famoso. Esse aqui, olha só que bonitinho. Esse é o mini impressora. Mini impressora. Configura direto no celular, pelo Bluetooth. Aí, algum som... Sai aqui papel. Sai aqui papel. E é recarregável também, né, Mônica? Recarregável também, tá? Essa tá na faixa de quanto? Essa é preço da R$57,00. A gente tem... Essa é impressora de térmica. Pra quem que trabalha no Mercado Livre, Shopee, Amazon. Eles direto imprimiam uma etiqueta dessa plataforma, tá? Essa impressora tá na faixa de quanto? Essa é R$340,00. E você vende papel também, né? Vende papel também. Tem um kit, né? Show de bola. Papel caixa fechado vem com R$10,000, olha. Fofinho, tá vendo? Você tá até com meu irmãozinho aqui, né? Ah, parece. Isso aí, porquinhozinho bonito. Isso aí. Quanto é esse porquinho aí? Esse é R$40,00. Esse é o porquinho. R$40,00. Tem um pandinha, R$45,00. Olha aí, o pandinha também, que bonito. R$45,00. Isso. Ele toca, né? É uma lumináriazinha, né? Botar no quarto das crianças, né? Toca assim. A gente dá pra tocar assim também, ó. Tá vendo? Esse é um tablet, tá? Uma novidade, esse tablet. Ele vem com estojo. Ele vem com... O tablet é tipo educativo, né? Isso. Esse é de 7 polegadas, o tablet. Olha aí, que toque. Ele já tem um joguinho instalado. Dá pra ver no YouTube. É o película também. Tá vendo? Esse tablet tá saindo por quanto? Esse tá R$370,00. R$370,00. Esse aqui é aquela luminária solar, né? A prova d'água também. Tá saindo por quanto essa luminária? Essa luminária, preço tá R$30,00. R$30,00. Solar. Essa é de solar, tá? Solar, né? Isso. E é tipo aquela retro, né? Com automáticos, com sensor de presença. Isso. Esse aqui tá quanto, Mônica? Esse espremedor de laranja tá R$50,00. Limão, laranja também, né? R$50,00. Esse kit vem com quantas peças? Esse kit vem com 19 peças. Escomadeira, espátula, tesoura e a tábua também, o suporte. A faca também. Quanto é esse? Essa tá R$90,00. R$90,00. Isso. Isso aqui é o quê? Uma lousa educativa? Descrever? A lousa descrever, ó. Isso. Com sete cores. Tem sete cores diferentes. É 3D, tá? Quanto é essa? R$30,00, tá? R$30,00. Isso aqui é o quê? Isso. Essa é irrigador pra lá limpar a boca. Dente, né? Limca a dente. Limpa a dente. Quanto é esse? 28. Limpa a dente de boca, né? 28. Isso. E a promoção pra gente fazer isso? Promoção, fone. Esportes. Esse é um fone de condução rosa, pra quem quer fazer esporte, pra usar esse. É com Bluetooth e dá pra colocar cartão também. Recarregável? Recarregável. Esse é R$23,00, tá? R$23,00. Isso. Esse é microfone lapela, pra quem quer fazer um vídeo, né? Você tá R$28,00 duplo, tá? R$28,00 duplo. Esse é individual, R$25,00, tá, gente? R$25,00. Isso. Esse aqui é o que? Um copo térmico? Esse é compressor de pneu. Esse tá quanto? Esse é R$99,00. Pneu, hein? Pneu. Esse tudo, tudo. É. Boia. Boa, boia. Caixa de som HW com 30 watts. De RGB e IPX5, tá vendo? Tá no preço bom pra gente? R$17,5, muito bom. Ainda bem que é R$17,5, não é R$17,1, hein? E essa daí? Esse também é 30 watts, mas esse é bateria dura mais e 5 horas direto. Esse também é IPX5, tá? Esse é R$215,00. Ele tem uma alça grande. E o LED na frente, né? LED na frente. E dois radiadores passivos, hein? Isso. Qual o outro pra gente no preço? Esse é um baratinho. Olha que bonita, hein? Olha, bonita essa, hein? Isso. Quanto é essa? Essa é R$24,00. R$24,00. E o famosinho aqui também, Mônica? O famosinho em copinho. Esse é copo, tá dançando, bebendo. Copo térmico com caixa de som. Isso, R$39,99, tá? E a famosinha aqui, que vem com LED RGB. Você coloca o celular aqui. Isso. Ó, tem Bluetooth, pendrive, cartão de memória e rádio também. Quanto? Isso, esse é R$25,00. Tá barato, hein? R$25,00. Barato demais. Isso. E essa aqui? Promoção, tá vendo? Pesada essa, hein? Essa é quanto? Essa é da R$55,00. E um detalhe, dessas caixinhas aqui, galera. Olha aqui, ó. Você pode colocar o microfone também, ó. Tá vendo? O microfonezinho, cartão de memória, funciona como caixinha auxiliar também. Isso, isso. E bota o celularzinho aqui em cima. R$55,00 mesmo? R$55,00 mesmo. E essa aqui? Essa aqui é a mesma coisa que essa, que é maior. Essa é o tamanho maior. Ó. Quanto que é essa? Essa é da R$85,00. R$85,00, galera. É a mesma linha, tá vendo? R$85,00. R$85,00 e essa grandona? Essa grandona é R$135,00. R$135,00 e mesma coisa, hein? Mesma coisa, mesma linha. Tá caro, tá caro. Caro nada, você que tá duro. Corre aqui. Aí sim, hein? Com promoção animal, só mostra produto original, tá? Ah, garota, agora quero ver. Primeiro, vamos ver aqui, ó. Esse? Esse é o Mi TV Stick, tá R$235,00. R$235,00. E esse? Esse é o FiL TV Stick 4K, segunda geração, tá? Esse tá R$250,00. R$250,00. Esse é o FiL TV Stick terceira geração. Esse é a HD. Esse é R$235,00. E esse? Esse é o FiL TV Stick 4K, terceira geração. Ele tá com a Alexa aqui já, R$260,00. Olha aí, hein? Esse é o FiL TV Stick 4K Max. Max. R$299,00. Caramba, moniquinha. E essa? E esse? Ó, a Alexa Eco Alto tá R$170,00. R$170,00, Eco Pop 200,00, Eco Dot 270,00, Eco Dot Kids. Esse é Dragão 280,00 e Passalinho também 280,00. Eco Show Kids 5 polegadas, tá? Ele é 330,00. E esse? Eco Show 5 polegadas, terceira geração, 370,00. Olha aí, hein? Eco Show 8 polegadas, segunda geração. Essa tá 550,00. Essa é Eco Show 10 polegadas. Essa tem um sistema inteligente que segue a pessoa, né? Isso, essa é R$1.400,00. R$1.400,00, acabou? Ainda tem mais, só vamos mostrar a JBL, tá? Lembrando que tem toda a linha no JBL completo, né? Tem a Bom Box em toda a linha, né? Você tem, né? Isso. Essa aqui? Gol 3 tá R$210,00. Olha, Clip 4. Clip 4, R$280,00. 10 horas de duração de bateria, hein? Também resistente à água, hein? Isso. E essa? Essa é um Wind 3. Essa é pra moto, pra bicicleta. Essa tá R$320,00. E tem visor. Tem visor. Acabou ou tem mais? Tem mais. Vamos ver. Olha, um Flip 6, R$510,00. E esse aqui? E tem o Chá de 5, R$720,00. 20 horas de duração. 20 horas de duração. Não é pilota, não, né? É original. É original, hein? Isso aí. Lembrando que só envia o mínimo R$500,00. Acima de duas peças. Acima de duas peças. E pra comprar na loja, também é R$500,00? Comprar na loja, preço atacado também é R$500,00. Isso. Mas você pode ser variável, tá? E não envia varejo, hein? Não envia varejo, isso aí. Galeria, Pagé do Brás, segundo andar, loja. R$2.023,00 a R$2.026,00, tá, gente? Dessa vez não tem nada caro, não. Não tá caro, não. Vê se você tá duro ou não, tá? Obrigado, Mônica. Obrigada.